Olá, agora a gente chegou ao Natal, uma época tão esperada por todos e uma época tão significativa, principalmente para as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão tentando se recuperar de algum problema de saúde. Hoje em dia a gente passando por toda essa situação do Covid, eu acho que vale aqui uma palavra para vocês que tiveram AVC e que estão aí na luta diária para a recuperação de vocês. Eu encargo muito o Natal como um renascimento. A cada ano é uma época que eu reflito, é uma época que eu penso quem que estava do meu lado, quem não estava, como que foi o ano e como que eu deveria me ressignificar para que eu pudesse estar trazendo coisas para a minha vida, pessoas para a minha vida, que realmente fossem importantes e que trouxessem felicidade e amor. E para as pessoas que tiveram AVC, essa ressignificação tem um sentido ainda maior, porque é através dessa ressignificação que você vai conseguir se empoderar, que você vai conseguir entender o seu quadro, que você vai conseguir trazer uma recuperação e um quadro novo a cada instante. Um quadro que às vezes, sem a gente perceber, pode dar alguns passos para trás inicialmente, mas que a gente tem como objetivo sempre avançar e dar passos largos para frente. E para isso, é necessário muita dedicação, é necessário muita força de vontade, muita fé. É um momento após o outro. E se você não estiver bem emocionalmente, se você não se ressignificar, não entender o real motivo do AVC na sua vida, às vezes isso é difícil, não é fácil. Você não vai ter força para conseguir ter tanta resiliência, ter tanta força de vontade, ter tanta paciência. Então, essa ressignificação é de extrema importância. Então, aproveite essa época agora, aproveite esse período, onde nós tentamos nos encontrarmos em nós mesmos, tentamos utilizar a fé que nos move para acreditar realmente nos nossos sucessos, nos nossos avanços. E reflita com você mesmo, o que você tem feito para entender o seu quadro? O que você pode fazer a partir desse novo ano para se ressignificar? Para encarar a sua vida agora de uma forma mais positiva e com maiores resultados, e com maior felicidade e mais pessoas próximas que podem trazer coisas positivas para você. O primeiro caminho e o primeiro passo é você que tem que dar. E não adianta você fazer pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pela mãe, pelo pai. Você tem que fazer por você mesmo. Você tem que se tornar forte para que você possa ter persistência, para que você possa ter resiliência. E essa força está dentro da gente. Essa força está dentro do que a gente acredita na fé que nós temos. Em nós mesmos, em Deus, se você for ateu. Na fé que você tem em determinada situação e acreditar é importante. Por isso, eu queria muito que você começasse a acreditar em você e usasse essa época, usasse o real significado de Natal como uma data de fé, como uma data de resiliência, como uma data de perseverança. e que você possa trilhar um caminho aí de ganhos e de paz consigo mesma. Um beijo, um Feliz Natal para todos que me acompanharam aqui durante todo esse ano. Que a família de vocês possam estar unida em bênção, em fé, e que a recuperação de vocês seja sempre, sempre, sempre para frente. Um beijo, até a próxima.